E aí galera, quem é do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui informações sobre a retrocompatibilidade do Xbox One, exatamente, finalmente teve uma data aí revelada pela Microsoft de quando é que vai ser liberado os jogos do mês de dezembro, a gente vai ter mais jogos sendo liberados agora, né, na retrocompatibilidade e foi falado uma data finalmente pela Microsoft, né, de alguns jogos, tá, não vão ser todos, ainda tem jogos que vão vir só no ano que vem, janeiro, fevereiro, mas pro mês de dezembro a gente já tem alguns jogos confirmados e vai ser a partir de dia 12 de dezembro, não foi falado o horário, provavelmente vai ser a mesma hora que foi liberada a retrocompatibilidade, né, lá pras 6 da manhã mais ou menos, mas, ou pela parte da noite, não sei na verdade, né, mas o que importa é que dia 12 a gente já vai poder baixar os jogos que eu vou falar agora, tá, que é o Halo Reach, o Halo Wars, o Black Ops 1, que é o Call of Duty Black Ops 1, que eu tô bastante ansioso pra ver como vai funcionar eu jogar no Xbox One com quem tem o 3060, né, vai ser bem louco esse, cara, eu vou poder fazer live e jogar com você que tem o jogo no 3060 e eu tá jogando no Xbox One, vai ser muito foda, e eu espero, inclusive, que muita gente volte a jogar o Black Ops 1, porque pra mim é o melhor código já feito, né, e a gente também vai ter na lista aqui os 3 Bioshock, né, Bioshock 1, 2 e o Infinity, e por último o Skate 3, beleza? Então, esses são os jogos que a gente vai ter aí na retrocompatibilidade do Xbox One, tô bastante ansioso, tá, se você não sabe como é que baixa e instala os jogos, vai ter o link aqui na descrição de um vídeo que eu já trouxe no canal mostrando como é que faz, tá, é bem simples, comida física é só colocar o disco e comida digital é só você ir lá na loja, mas vai ter um vídeo aqui na descrição, eu explico tudo direitinho, passo a passo, pra que você não perca nenhum detalhe e consiga baixar já o seu jogo favorito no dia 12, beleza? Como eu falei pra vocês, eu vou estar testando aí o Black Ops 1, tá, eu já tenho aqui o Gears of War, inclusive, que funciona, já testei, já joguei, né, mas o Black Ops 1 que eu tô mais aguardando e com certeza quando sair eu vou trazer um vídeo baixando e jogando com vocês o Black Ops 1 no Xbox One, beleza? Então é isso, galera, só esse vídeo rapidinho mesmo pra dar esse aviso pra vocês, qualquer coisa comenta aqui embaixo que eu tire essa dúvida, tá, e também comenta aqui embaixo qual desses jogos que eu falei aqui que você vai baixar, né, quando obviamente for liberado no dia 12, ok? É isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço! E fui!